Caiu nem vi Estou aqui falando sozinha Caiu nem vi Caiu nem vi Uma paninha desses Desses mais aqueles Olha ele imitando uma bebida Uma coisa de bebida Só que é de papel Pra decorar a festa Caixinha de joias Ah! Essa é boa Usa da Adidas Aqui tem uns achados O que é isso? O que é isso? Uma calça nossa Nossa Essa é um bichinho Olha a blusa de ilhama Pra quem ama ilhama É bonitinho ilhama né? Tão as costas na gente né ilhama Ou diferente Rapaz assim Tô com a sua cara Tô com a sua cara um dólar, gente, lápis evangélico vamos dar para os netos? dois para cada, não é bom, não? está ótimo você compra para mim? você quer, irmã? não, ela está lá está só lá, 50 diferença aqui, olha só que ela é comprida, olha essas coisas aí é um dólar também quer dizer, miçanga essa aqui é a marca da maquiagem que eu falei que tem no Dollar Tree, Elf isso aqui é uma blanche com pincel eu estava querendo pincel de maquiagem aí lá no Dollar Tree tem essa marca Elf você quer uma blusinha? olha aí o Jogeneira jogeneira não está visto no Dollar Tree não está visto no Dollar Tree não está visto no Dollar Tree Cobrou quanto? Olha só É, foi simples Somente um dólar cada Ou dez por cima Uma mesa Viu? 10, 20 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 25 20 20 20 Sim, aproveite. Obrigada. Obrigada. Essa é a... A caixão. A caixão. Ok, obrigada. É para o banheiro. A caixão. A caixão. Não, essa é a caixão. Não, essa é a caixão. A caixão. Não, você pode colocar o papel dentro ou você pode colocar seus documentos, como R$3. Passam. Sim, passam. Ok, obrigada. Você é bem-vindo. Obrigada. Ah, isso é bebeio. Não, não tem isso bebeio. Cicadolho? É, deve ser modelador. Olha que negócio grande. Cicadolho. Cicadolho. Acho que eu levo só o chico, lápis. Se não fosse eu, né? Como já sou seu amigo, né? Sim. A boneca aqui, Rani. Fica rindo. Olha aqui, Rani. A cara gargalhada. Olha aí, Rani. Que legal. A boneca é risadinha. Aí tem mais coisas. Olha a boneca aqui. Olha aqui. Olha aqui. Você não precisa ir na porta. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Você fala espanhol? Não é espanhol? É o preço? É o preço. 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 Qual o mínimo que ela pode fazer nesse aí? Ela diz que tem dólar. Tem dólar? Tem dólar. Tem dólar. Qual que é o mínimo? Fazer mais barato? Qual que é o mínimo? Qual que é o mínimo? Qual que é o mínimo? Olha aqui, gente. Bichinhos. Qual que é o mínimo? São enfeites de vidro. É... Não. O preço não. É. É. O que, realmente? Não. Não. É. É. O que, realmente? Por favor. É. 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 É uma refina. É. É. Ah, ela canta, né? É. Olha aí, Jorge, olha de CBD. É bom mesmo, meu filho, eu comprei um Davon, que é Rollon, você tava com a dona, eu passei assim, em um minuto e já tava sem dor. Um meio bonito ali. E o que sobrou, vamos pôs-te mais rápido. De lá ou de lá ou de lá ou de lá ou de lá. A gente inventa uma coisa, né? Você viu que meio bonito de coração? Aquela boneca lá, ela tentando ali. Oi? Ela tentando com a musiquinha que ela tinha tentando. É. Aqui ela não precisa de desconto, né? Oi? Não precisa de desconto, né? Tá. Acai no Walmart. Sendo quanto a dólares que outro. Quê? Aquilo ali vai lá de 5, 6 dólares, né? Eu ofereci. Será que não é um março? Será que não é um março? Será que não é um março, porque os preços lá. Olha aqui, Jorge, ó. Tchau. Fica. Será que não é um março, porque os preços lá. Fica, mas também não tem muito tempo porque ele vai estar. Isso aqui tem que olhar tudo devagar Olha o laptop O boneco do paté tá na Coca-Cola Ah, é joguinho Tô brincando de joguinho Ultra pack Você tá uma criança, não? E faz o quê? Faz conta também Level, Play Você tem um curso de ultra pack e PC Alfabetizando Plural Ah tá, tá estudando inglês Aí tem calculadora e tem alfabetização Ah, o que é isso? Tenendo uma, $10 no outro Esse é o criança Esse é o pro kids, eles jogam todos os jogos Ah, games Esse é os jogos, computadores estão aqui Régula de computadores Não, não computadores Como é que chama? Games para criança Esse é o pro kids Ele tá para criança, eles são as crianças Ele tá com o outro É, precisa de papel É, funciona bem, sim O metal é tudo O metal é tudo Ah... Eu plugo isso aqui, tem como um desenho e coisas assim.